João Pessoa está oferecendo 317 vagas de empregos. Algumas das oportunidades são para especialistas em instalação elétrica, com mais de 200 vagas. Minha gente, é muita vaga para essa área de eletricista, viu? Agora tem um detalhe nessa história. A pessoa precisa ter pelo menos seis meses de experiência e disponibilidade para viajar para o estado do Goiás. As outras oportunidades são para serralheiro e vendedor pracista. Quem tiver interesse nessas vagas do Cine dessa semana deve comparecer no órgão com toda a documentação. Lembrar, gente, que o Cine funciona das 8 da manhã até às 5 da tarde, não fecha para almoço. E o Cine fica na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no bairro do Varadouro, ao lado da Praça Antenô Navarro, tá certo? Então...